Eu trabalho com cacau da Amazônia, especificamente do Acre e do Pará. Esse cacau vem de comunidades ribeirinhas, que colhem ele de forma extrativista, não é nada plantado. Quando a gente vai para lá fazer a fermentação junto com eles, você consegue perceber uma melhora na qualidade dele. Então você começa a receber um produto com uma qualidade impressionante. Então quando você faz assim, você consegue perceber que a fermentação foi muito bem feita. Quando a gente fala de valorização do cacau, a gente está falando de um produto que eu estou pagando duas vezes e meia a commodity dele. Então assim, é um produto que a gente está tentando valorizar, dar um valor agregado ao que o ribeirinho está produzindo. Eu recebo o cacau nessas sacas de junta. O passo seguinte seria botar ele no forno para torrar e depois eu ponho ele no descascador de cascas. Que é uma máquina que foi desenvolvida aí pelo meu pai. Ele viu um protótipo na internet e foi adicionando algumas coisas. Depois, essa máquina separa as cascas do cacau, das amêndoas de cacau, dos nibs. Esses nibs são que vão fazer o chocolate. E eles que vão para o moinho. No moinho, eles ficam 48 horas. Dessas 48 horas, 24 só fica o nibs e depois eu acrescento o açúcar orgânico. E aí fica rodando mais 24 horas o açúcar orgânico. Dali o chocolate já está pronto, derretido, mas está pronto. E aí ele vai para a temperadeira. E a temperadeira, da temperadeira ele sai para fazer as barras. E aí das barras vai para a sua casa.